Fala pessoal, muito bom dia! Hoje eu resolvi alugar o One Bike para poder dar um rolê aqui em San Pedro do Atacama eu estou querendo ir o mais próximo que eu puder do vulcão Licancabur aluguei a bike por 10 mil pesos, chilenos, eu tenho 6 horas para usar a bike peguei agora, 2 horas da tarde, daqui a 6 horas, 8 horas da noite basicamente eu tenho que entregar essa bicicleta bom, o vulcão Licancabur está logo ali à frente e a gente vai dar um rolê de bike agora vamos junto, eu trouxe o drone, vamos voar o drone aqui também não se pode voar drone em San Pedro do Atacama tem que pedir uma licença à prefeitura que é chamada de municipalidade mas eu vou tentar subir o drone aqui vamos ver o que é que acontece vamos nessa, acompanha aí bom, aqui é o seguinte, segundo o pessoal que me alugou a bicicleta eles disseram que eu tenho que usar esse colete aqui, laranja, feio pra caramba porque ele tem essa placa reflectiva aqui aí os carros quando vêm de longe já conseguem nos detectar para evitar acidentes e se eu não uso esse colete, os carabineiros, a polícia pode ver e me multar mas aqui está bem vazio, não tem ninguém, eu vou tirar esse colete porque eu quero fazer umas fotos bem legais vou me distanciar um pouco mais aqui da cidade para poder subir o drone porque subir o drone ali é problema, então é isso e também eu vou aproveitar para fazer umas fotos aqui nessa pista aqui porque está bem bacana, bem desértico aí eu quero fazer umas fotos bem legais aqui bom, os lugares aqui são bem interessantes logo lá atrás, o rucão de Cancabu e é isso, vamos fazer umas fotos e aí vamos seguir adiante, um pouco mais próximo do rucão vamos ver como é que fica essas fotos e os vídeos que a gente vai produzir bom pessoal, vejam só, queria mostrar aqui para vocês essa típica planta do deserto, esse arbusto aqui você vê ela assim seca, mas ela está viva ela consegue sobreviver em lugares bem áridos como aqui o deserto mais seco do mundo, a terra mais árida do mundo ali está o vulcão de Cancabu eu já dei uma pedalada, estou bem mais próximo dele não sei se ele vai conseguir subir até o topo, eu acho que não mas a bicicleta está ali, coloquei ali para poder filmar para mostrar para vocês bom, ali é aquela casinha típica do deserto a gente vê aquela casinha lá longe, não sei se tem gente morando ali mas é isso e ali, São Pedro do Atacama, você vê ali aquelas montanhas de areia tem o Vale de Marte, Vale da Lua, tudo pertinho ali e a gente vai seguir, vamos seguir para lá vamos seguir para lá vamos ver até onde a gente consegue chegar eu acho que se a gente conseguir ao menos chegar naquela estradinha tem ali, tem uma estradinha ali desfocou, tem uma estradinha por ali bom, vamos ver eu não trouxe água, então ver se consegue uma água em algum lugar pois é pessoal é isso, eu gosto de aventuras então para mim andar em lugares como esse é bem legal como se diz, é muito prazeroso eu não trouxe água mesmo assim, eu não suei, eu pedalei bastante não suei porque aqui está frio, a gente vê o sol ali tem o sol, mas está muito frio aqui e eu não suei nada e também não trouxe água, ainda não deu sede mas acredito que vai dar em algum momento e aí vamos ver onde a gente consegue água aqui no deserto tem uma casinha ali, de repente passa lá e pede e é isso, olha lá o vulcão Licancabur ali tem um aeroporto eu estou me distanciando dele para que eu possa subir o drone já que não pode subir o drone lá em São Pedro é bem complicado lá essas coisas mas aí eu vou tentar subir o drone por aqui nesse momento eu subi o drone em direção ao vulcão Licancabur alguma coisa aconteceu que o drone caiu e quebrou o espaço e ficou tudo mas valeu a pena pelo take lindão que a gente fez aí no deserto do Atacama bom, fui voar o drone aqui no deserto do Atacama perto do vulcão Licancabur bom, alguma coisa aconteceu com a bateria do drone que ela estourou lá em cima ela está servindo para carregar o celular mas ela estourou lá em cima e aí, olha o que aconteceu com o drone quebrou tudo aqui totalmente destruído esse aqui não serve mais para nada quebrou tudo tudo, tudo, tudo talvez os braços aqui ainda sirvam você pode colocar para vender esses braçozinhos aqui mas ou a câmera aqui você pode desconectar ela sei lá mas o resto aqui não presta mais para nada olha lá drone destruído com sucesso bom, trabalhar para comprar outro mas olha olha o que aconteceu bom, aqui no deserto também tem aquelas oficinas antigas onde tem carros abandonados carros que não servem mais para nada está aqui aqui é motor de carro sei lá alguma coisa assim aqui tem um um Opalo acho que é um Maverick também abandonado aqui tem esse carro aqui tem ali onde o pessoal fica trabalhando com carros bem bem antigos olha lá e ali tem até sons de casa aqueles aqueles mini systems olha aqui vários mini systems que também não servem para nada está aqui no meio do deserto é isso vamos dar um rolé a gente já derrubou o drone mesmo está tudo certo bom pessoal essa é a parte que eu consegui chegar aqui de bike estou cansado para caramba deixa eu tirar esse drone aqui colocar aqui no chão bom nessa parte que eu estou aqui tem muitas pedras vulcânicas deixa eu pegar uma delas aqui para você ver deixa eu pegar essa daqui é pesada para caramba olha lá pedras vulcânicas lá do vulcão Licã Cabu e aqui é um vale meio que um vale bem interessante aqui lá embaixo as plantas ficam um pouquinho mais verdes porque ali é mais baixo né então a probabilidade de ser um pouquinho mais úmido é maior então é isso bom cheguei aqui nesse vale é muito interessante muito bonito a bicicleta ficou lá atrás para mim trazer até aqui fica um pouquinho difícil né ficar pesado para trazer mas é isso quase eu caio aqui bom enfim eu voei o drone o drone caiu quebrou tudo se destruiu completamente o drone mas ainda eu consegui fazer um take muito bonito daqui do lugar desse lugar não lado do lugar lá atrás onde eu estava porque aqui o drone infelizmente caiu né e aí já era é isso olha lá o vulcão Licã Cabu muito bonito um lugar sensacional olha aqui você consegue ver a quantidade de pedras vulcânicas que tem aqui olha lá essas pedras pretas aí são tudo pedras vulcânicas muito interessante isso aqui aqui a minha sombra gravando para vocês mas olha lá deixa eu mostrar essa pedra aqui para vocês ela é bem bem preta aqui com certeza ela veio de uma grande erupção e essa pedra é muito pesada são as pedras vulcânicas olha lá o majestoso vulcão Licã Cabu bom pessoal enfim esse foi o lugar mais próximo mesmo que eu consegui chegar aqui do vulcão Licã Cabu bom o ambiente ele é bem árido muito seco bom enfim eu trouxe aqui o meu protetor labial vai no vel eu estou passando ele aqui para que não resseque muito aqui tem muitas pedras vulcânicas como eu mostrei para vocês inclusive tem uma aqui na minha frente essa pedra aqui você vê que ela teve algum tipo de combustão por ela estar bem preta bem escura e tem outras ali que elas tem um formato mais como se fosse derretido então são pedras de milhares de anos que estão por aqui eu não sei qual foi o ano da última erupção do Licã Cabu mas eu sei que esse lugar é fascinante o deserto do Atacama é sensacional e assim vem gente do mundo inteiro para você ter uma ideia vem gente da outra parte do mundo Europa vem gente do Japão vem gente da China vem gente da Inglaterra vem gente da Itália da Finlândia então a gente pôde perceber a quantidade de turistas que são que é muito grande aqui eles com certeza são curiosos e gostam de aventura assim como eu e assim como muita gente e vieram para cá para poder também desbravar esse lugar fascinante aqui no Chile então se organize e venha também ter essa experiência pelo menos uma vez na vida eu sempre tive vontade de conhecer um vulcão de perto e até mesmo escalar o vulcão só que não dá para escalar sozinho porque essa terra aqui é uma terra de extremos o ideal seria com mais pessoas com a ajuda do outro e se algo acontecer tem alguém ali para poder socorrer você sozinho não é interessante então bom consegui chegar um pouco mais perto do vulcão e é isso estou realizado na próxima vez eu quero vir escalar esse vulcão aqui e tem um outro que está ativo eu quero conhecer esse outro que está ativo também e é isso agora vamos voltar lá para São Pedro a caminhada vai ser longa ou seja a pedalada vai ser longa não vai ser fácil não vamos lá depois dessa pedalada até perto do vulcão em Cacabur eu voltei para a cidade de São Pedro do Atacama e no outro dia eu fui conhecer o Vale da Morte junto com a Thaís e foi uma experiência incrível e hoje a gente veio dar um rolê aqui no Vale da Morte ficar bem pertinho de São Pedro do Atacama aqui tem muitas dunas de areia muitas pedras também tem sal também aqui é um lugar bem interessante olha lá que paisagem incrível e bem ali já está o vulcão o vulcão fica bem ali de todo lugar que você estiver você consegue ver o vulcão de Cacabur e agora a gente está aqui aproveitando essa caminhada que foi bem cansativa mas que também vale a pena então deixa eu pegar essa água aqui e vamos subir um pouquinho mais ali eu quero mostrar um lugar bem interessante ali para vocês onde você consegue ver as dunas bem aqui de cima olha lá a Thaís já está lá em cima e eu estou subindo aqui agora tem alguns arbustos ainda aqui os arbustos do deserto que ainda estão verdes não sei como eles conseguem captar água aqui em cima dessa dessa duna dessas pedras aqui olha uma coisa muito interessante aqui são essas plantinhas aqui do deserto esses arbustos aqui que mesmo estando no lugar mais seco do mundo que é o deserto da Atacama ainda assim elas conseguem ficar verdinhas está vendo e tem umidade nelas também eu não sei como elas conseguem extrair água daqui de um lugar tão seco se você pegar areia aqui é seco não tem nada de água mesmo assim elas conseguem sobreviver em um lugar como esse aqui então pessoal já chegamos aqui no ponto onde a gente vai descer para chegar lá embaixo para pegar o caminho até São Pedro do Atacama como a gente veio aqui de bermuda e camisa normal o sol já foi embora então a temperatura tende a baixar e para a gente não congelar aqui no frio a gente já vai descer agora mas é isso vamos descer e voltar lá para o hostel lá em São Pedro do Atacama que vai ser demais daqui a pouquinho a gente vai tomar cervejinha relaxar que amanhã eu estou voltando para Santiago valeu tchau